Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só, já tentei mostrar aqui na minha cidade vários supermercados Sempre eu mando a mensagem perguntando se eu posso ir lá mostrar o supermercado dessas pessoas E ninguém deixa, ninguém gosta, são pessoas avulsas assim, a internet, essas coisas Eu acho que eles não entendem muito o que eu faço, que é apenas mostrar, divulgar os lugares aqui da minha cidade E ó gente, tô tentando mostrar algum supermercado pra vocês, já tem anos, 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 anos Mas hoje mesmo eu sigo um supermercado lá no Instagram, que é o Casoli, Casoli Supermercados Gente, aí eu perguntei se eu poderia estar indo lá mostrar o supermercado deles, né, no meu canal de vídeos do YouTube, né, olha só Então gente, eles falaram que podem, né, depois pra mandar o link pra eles E agora eu estou indo lá pra eu mostrar o supermercado pra vocês Gente, é sim um dos supermercados mais em conta aqui da minha cidade E eu vou estar divulgando, vou estar mostrando pra vocês aqui agora, viu Não sei, não sei como é que vai ser o vídeo, se vai dar certo, se não vai Parece que o menino caiu ali de bicicleta ali na frente Não sei se vai dar certo ou se não vai, gente, mas enfim, já vai aqui assistindo esse vídeo Assiste ele com calma, viu Não esquece de deixar o like no vídeo e não se inscrever no canal se você não for inscrita ou inscrito E se precisar de uma internet Wi-Fi de qualidade A internet que eu uso e recomendo é a internet da Speednet do Cristiano E que tem mais informações da Speednet no box da descrição do vídeo Bora então, gente, conhecer o Casoli Supermercados aqui de Frutal, Minas Gerais Gente, agora já estou bem aqui, ó, bem perto da avenida onde ele fica localizado Estou chegando aqui perto da Marechal Deodoro Aqui tem esse posto V8 Bom, vocês já pegam a localização aí, quem for vir aqui Essa rua aqui, ó, é a que vem lá do centro da cidade Ali é o fórum, a prefeitura, vem daqui, ó Aqui tem o posto V8 E essa rua aqui, ó, é a Oswaldo Cruz, tá vendo? E essa daqui é a Marechal Deodoro Que a gente vai pra lá agora, gente Ó, o supermercado onde eu vou fica pra lá, ó Só pra vocês terem uma noção Já estou bem aqui na entrada do supermercado, ó Casoli chama, gente E a gente vai entrar lá dentro agora Aqui, gente, estou bem aqui dentro do supermercado Olha, e está bem movimentado aqui também, ó Dá pra me mostrar pra vocês com calma, graças a Deus Vou levar vocês lá no arroz primeiro Que eu tenho certeza que vocês vão gostar de ver arroz primeiro, né Quer saber o preço de arroz, assim, das coisas Açúcar Arroz Olha esse aqui Nunca vi esse nome de arroz Arroz, que bom Olha o preço, gente R$11,49 R$5,00, ó O óleo só é R$3,59 Tem o outro óleo aqui, sim, a R$7,99 Arroz, o Vasconcelos, R$15,19 R$5,00, R$5,00, hein, gente Ah, que arroz interessante esse aqui Nunca vi esse arroz aqui, ó Arroz dono da casa Olha R$10,79 Olha Tem o outro aqui também, ó R$15,39 Cocal Olha, R$15,00 Esse arroz aqui, Guacira, também é bom, gente, ó R$2,00 R$5,79 R$5,79 R$1,00 Um quilo do arroz Vasconcelos, R$3,69 Olha Eu estou aqui, gente, no Casolhos, supermercados aqui em Frutal O Rosalito aqui, ó R$1,00 R$3,09 Arroz integral, gente Olha esse aqui Tio João R$3,99, ó R$3,99 o Tio João O Rosalito aqui, ó R$4,19 É o integral, gente Olha esse arroz aqui Nunca tinha visto R$4,19 Guacira Integral Olha Ah, o feijão, gente Olha, o feijão preto Vasconcelos R$5,89 Já vai deixando aí, gente O like no vídeo Se inscrever no canal Se você não for inscrito Olha R$5,89, gente Depois tem esse outro aqui, ó R$9,19 Esse feijão colibre, olha Ah, o colibre aqui, ó R$9,69, gente E esse aqui, ó R$9,19 Tá vendo? É o pedrete Olha O Rosalito aqui, ó Feijão R$11,09 Carioquinha R$6,59, olha Caúpe Tem um arroz aqui Pato Sul Agulhinha R$11,59 Olha E aqui tem até a cesta, ó O valor da cesta básica R$83,99, gente, ó Olha aqui a cesta É a cesta básica Da Vasconcelos, ó Tem bastantinha coisa, ó Dá pra vocês verem aí? Dá, né? E aqui está super movimentado Também hoje, gente Polvilho R$11,29 Tá o polvilho, olha Aqui tem um aqui, ó Polvilho doce R$5,9 Olha Fuba R$3,79 Eu estou aqui no supermercado Casoles Aqui em Frutal, gente Ah, tem algo aqui na promoção Ó a farofa aqui, gente Ó na promoção Por R$2,99, olha Tá barato, gente Porque geralmente está R$5,00, ó Tá bem barato essa farofa aí mesmo Ó pra quem gosta de fazer sagu, ó Olha Só não tem um preço Não viu o preço do sagu aqui Tem um outra farofa aqui por R$5,79, olha Bicarbonato, olha aqui 500 gramas de bicarbonato R$5,49 Milho de pipoca R$2,69, olha Tá barato, olha Tem um outro aqui também, ó Por R$3,39 Aqui no Casoles Supermercados aqui em Frutal, gente Ah, farinha pra cuscuz, ó R$1,59 Baratinho, gente, ó Amendoim Olha Amendoim R$6,29 Farinha de milho flocada R$1,69 Muita coisa, gente Eu mostrei aqui o óleo, né R$3,89 Aqui tem uns temperinhos aqui, olha R$4,19 Vai deixando aí o like, gente No vídeo O adoçante aqui, ó R$9,69 O achocolatado ali tá R$10,99 Olha esse preço, gente Óleo de coco Nossa, a gente quase não acha isso aqui em Frutal, ó R$25,19 Esse aqui Que interessante Ah, e tem um adoçante aqui Estível, ó R$14,00 R$14,9, gente, olha E o outro mais grandinho R$24,19 Adoçante estívia, forno e fogão R$29,99, olha Eu já usei desses adoçantes aqui, gente É bom, viu Nossa Nem sabia o que aqui tinha desse açúcar, gente Olha Açúcar demerara Meu Deus Eu quase não achei esse trem aqui Aqui tem Não sabia, olha R$5,59, gente Meu Deus Aqui no Casola dos Supermercados Aqui em Frutal, gente Tem essas barrinhas aqui, ó R$3,19 Enfim, gente O açúcar 2kg do açúcar aqui, ó R$3,99 Tem um refinado ali por R$2,99 Olha Aqui tem um açúcar aqui também, ó R$2,79 Farinha de trigo Eu nunca vi farinha de trigo assim da Vasconcelos Nem sabia que existia farinha de trigo da Vasconcelos, gente R$2,69 Farinha de trigo nita aqui, R$3,89 Olha esse pacotão aqui, ó Tá R$17,69 Olha Grande, hein E aqui, ó 5kg desse açúcar aqui tá R$8,69 Gente, aqui no Casola Bem movimentado É a primeira vez que eu entro assim aqui, gente Olha o tanto de gente, gente Bem movimentadinho aqui hoje mesmo Hoje é sábado, né? Azeitona R$7,39 Tem umas ali por R$8,99 R$7,39 Essas E o vidro maior R$13,39 Esse outro aqui R$4,19 Olha Com caroço, gente Milho verde E esse aqui do saquinho, olha R$2,49 Do saquinho que eu falo é assim, gente Ó R$2,49 Que vem no sachê, né? E esse aqui R$2,19 Olha Tá dando pra vocês verem o preço certinho Eu fico assim falando só pra vocês verem Que eu tô falando disso Esses aqui, ó R$3,19 Eu não sabia que aqui tinha essa seleta assim Essa seleta aqui é gostosa, gente Eu comi dela lá em São José do Rio Preto E aqui tem até um outro tipo de feijão ali também, olha Olha aqui o azeite, gente O preço do azeite R$16,99 Tá barato, não tá? Ó Cogumelo R$12,29 O cogumelo, olha E aqui tem outros valores também, ó Que tem de vários tipos de cogumelo, né, gente? Tem um R$84,49 R$4,79 R$5,29 Azeites, né? Bastante azeites Olha aqui, ó Tá na promoção, gente, ó A maionese R$3,99 Maionese lisa, olha Aí se você quiser uma Helmhams R$6,89 Tá em conta aqui o preço, gente, ó Essa outra maionese aqui R$3,59 E ali tem mais algumas aqui, ó Olha aqui esse molho de pimenta Que interessante Achei interessante Ajeite, show R$3,19, olha Pimentas Eu gosto de pimenta, gente Olha o valor, ó R$7,99, ó Vários tipos de pimenta Vem aqui, gente Ketchup também, olha Curte esse vídeo, gente Não esquece que curte o vídeo, não Vinagre Vinagre tá no preço comum Igual os outros, ó R$2,99 Nos outros lugares também tá esse preço Ah, esse vinagre aqui é bom até, gente Mas é o mais caro É de limão R$8,99 Macarrão Achei ver aqui, ó Olha aqui, gente Essa massa aqui pra lasanha Tá na promoção ali, gente, ó R$2,19, olha Da Petit Bom Aqui, ó Macarrão Flamboyant R$3,39, olha Da Flamboyant é bom, gente Quando eu comia Eu comia dele Esse outro macarrão aqui, ó R$3,39 Com ovos, ó R$3,39 Esse outro aí E aqui embaixo tem um também, ó Liane R$8,19, gente, ó R$8,19 Esse E esse aqui R$3,39, olha Também gostava desse Quando eu comia R$3,39 Esse, ó Tá barato Não tá caro, não R$3,49 Macarrão massa pra lasanha, ó R$5,49 Aqui tá bem em conta, gente O preço aqui Ah, que interessante Esse aqui, ó Que bonitinho, ó Tem uns desenhinhos aqui, ó Bonitinho Ah, tá aqui na promoção também, gente, ó O extrato de tomate elefante R$3,69, olha Esse outro extrato aqui, ó R$2,89 Eu estou aqui no Casola Supermercados aqui em Frutal, gente, ó O Molho de tomate aqui da Comarola É bom, gente É bem gostoso esse aqui, ó R$2,49 É um dos melhores, assim, da Comarola, gente Esse outro aí também, ó R$3,89 Extrato de tomate R$1,59 Olha a da elefante aqui, ó R$280,00 R$3,29 Aqui no Casola Supermercados aqui em Frutal Ah, olha Esse quadro aqui bonitinho, gente, ó Bonitinho, não é? Tem aqui, ó No Casola, só Movimentado, gente Eu não sabia o que era Tão movimentado assim, desse jeito E aqui tem chupetas Olha Chocolates R$11,19 Tá essa caixa aqui Ah, olha Panetone R$32,09 Esse aqui, ó E esse outro aqui R$28,89 Ah, é o Alpino aqui, ó E esse aqui R$28,89 Também, ó Não dá até vontade, né? Bolachas R$3,39 Tá vendo aí Cresco aqui R$2,39 Olha lá o nome daqui Onde eu estou, gente Casola e Supermercados Leite ninho aqui, ó R$14,29 Aqui no Casola e Supermercados Aqui em Frutal, gente, ó Mucilão de arroz Arroz R$5,79 Ameixa e aveia De arroz R$5,69 O outro é R$5,79 Dá pra vocês verem o preço aí também, gente Papinha Tem papinha aqui também, ó Tem esses leite aí Que é mais caro Olha o preço Tá dando pra vocês verem o preço aí Maisena R$14,19 Que é amido de milho, né, gente? Um quilo R$14,19 Leite condensado Cadê o preço do leite condensado? Não tá o preço do leite condensado aqui Mas esse aí tem, ó R$6,99 Misturinha láctea R$2,89 Esse outro leite condensado aqui Tá R$5,39 O da Itambé Olha Ah, e tem um aqui na promoção também Esse creme de leite que tá na promoção Olha R$2,49 Da Nestlé Bom Marca boa Pó Royal R$6,89 Esse Esse outro aqui menorzinho R$2,99 Aqui que dá pra você fazer sorvete, ó R$5,99 Aqui tá na promoção Aqui, olha Rosquinha de coco Casaredo Vamos ver, olha Na promoção, gente, ó R$6,49 R$6,49 R$6,50 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 Compensa, gente Compensa mesmo Aqui no Casoli Supermercados Aqui em Frutal Minas Gerais, gente Vocês estão gostando do vídeo? O que que vocês estão achando? Torrada balduco R$3,69 Aqui tem um biscoito aqui, ó Por R$3,99 Tem uns bolachinhos de maizena aqui Por R$2,69 Wafer R$1,99 Aqui tem mais uns bolachinhos de maizena aqui Por R$5,59 Pacote de bolachinhos de sal ali R$5,79 Tem até doce aqui, ó R$16,79 Esse doce de leite aqui Paçoca 1kg Mais de 1kg, ó R$20,49 É essa aqui, gente, ó Depois tem essa aqui também, ó Por R$20,49 Tem balas Ah, tem uma que tá aqui na promoção, ó R$5,99 Essa paçoca aqui mineirinha, gente, ó Ó, que interessante R$5,99 Tá na promoção, gente Pessoal Tá na promoção aqui Esse aqui é um sabonete líquido Nunca tinha visto desse sabonete aqui, gente, ó R$7,99 Nossa, tá um cheiro aqui, gente Creme dental aí, ó R$9,49 Esse aí Mas é claro Tem esses aqui mais baratos, ó Por R$2,89 Tá esse aí da Colgate Absorvente aqui, ó R$3,99 Leve 16, pague 14, ó Tá na promoção, gente R$3,99 Fralda Aqui também tem fralda Aqui tem de tudo, gente Isso tá super movimentado aqui Vamos olhar as promoções Aqui, ó Ó o tangente Só no açougue, gente Ó Desinfetante vorel R$3,49 Olha Tá barato Tá barato esse aqui Esse aqui tá também Tem outros aqui também, ó Triex R$4,49 Esse desinfetante aqui tá R$7,40 Esse outro aqui R$4,89 As pedrinhas aqui, ó R$1,59 Ah, o que que é isso aqui? Neutralizador de odores Nossa, precisa isso aqui Dá pra casa R$3,19 Aqui tem muita coisa, gente Que não tem nos outros lugares Aqui da minha cidade Tô percebendo isso aqui agora Tem até cera aqui Vixe R$9,49 Essa daqui, ó R$3,69 Esse aqui R$3,89 Esse outro Pode você limpar a casa, ó E esse aqui Olha, gente Vem com sabonete Esse aqui do Ajax, ó Ah, aqui, ó R$5,09 E vem com sabonete, gente O veja R$4,99 Olha Aqui tem o gel em álcool, ó R$6,09 Ah, um álcool preto Nunca vi, olha R$3,49 Detergente R$1,99 Esse aqui Esse aqui também R$1,99 Esse aqui tá na promoção, ó R$1,49 Da Minoano, olha Álcool R$3,79 Água sanitária R$3,29 Que tá quase acabando aqui já Tá quase vazio, ó Da Candura, ó Dois litros Olha R$3,49 Esse aqui Essa outra aqui Que é daqui Boa mesmo, ó Amaciante R$5,09 Esses aqui, ó Esse aqui Perito Eu também nunca tinha visto, gente Ah, e tem um aqui Que tá na promoção, ó R$5,19 Vem cá Esse amaciante Dá muito tempo pra mim, gente E esse outro aqui, ó R$3,19 R$4,50 Quatro litros e meio, gente Desse amaciante Dois litros por R$8,09 R$5,09 Esse, olha Olha aí os preços aí, gente Pra vocês verem Pra vocês acompanharem Tem essas bolinhas aqui também Tem, ó Tinta pra vocês pintarem O cabelo de vocês Shampoo da Dove 200ml R$12,19 Condicionador Deus serve R$13,69 Muita coisa Aqui tem de tudo, gente Aqui é um mercado mesmo Olha isso aí, ó Esse creme pra pentear Tá na promoção, gente, ó R$5,99 Monange R$7,89 Leite de rosa R$6,89 Ali tem fralda, gente, ó Ó, o Clear Ai, Clear é bom Gente, pra caspa Nada melhor que Clear, gente R$18,69 Esse R$18,69 Olha Bom até Depois tem outro aqui Esse que é o feminino, ó R$18,69 O valor da tinta ali, ó R$35,19 Viu? Já tem champanhe também, olha R$14,49 Essa daqui E aqui já tem uns outros valores Aqui, ó Deu pra vocês verem o valor aí certinho, não deu? Saco pra presente Olha que bonitinho, gente Olha pra você colocar a garrafa, ó R$2,00 Que gracinha Gostei Achei bonitinho demais Olha que bonitinho, gente Você colocar a garrafa Caso você queira dar pra alguém Aqui no Casoli, gente Tem a Cidra Cereza Por R$12,49 Essa outra aí R$45,49 E essa outra aí R$10,99 R$12,49 Essa outra Cidra Cereza Era aí, ó O que que é isso aqui? Olha esses paninhos aqui, gente R$15,99 Pra carro Só não tô achando o valor aqui Deixa eu ver Não tem o valor aqui Alpana aqui, ó De microfibra R$15,99 Gente, tá marcando ali Sabão em pó brilhante Tá na promoção aí, ó Por R$6,79 Olha R$800,00 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 Tixem IP Esse daqui é bom, gente, ó R$15,79 R$1,89 R$2,99 R$2,99 R$1,99 R$1,99 R$8,39 Vênish 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 é bom, gente Sempre é bom você ter um aí em casa Para roupa colorida e roupa branca R$2,99 R$2,99 Esse daí, ó Também tem esse aí R$7,99 Esse outro 9,49 9,49 Aqui tem essa seção também De coisas pra casa Tem de tudo aqui no Casoli, gente Olha isso aqui Olha o tamanho dessa garrafa Nossa senhora Só não tô vendo o preço das garrafas, gente Ó, gostei da garrafa Bem grande, gente Pra mim que tomo bastante café Ai, que linda essa daqui, olha, gente Que linda Olha essa outra aqui Também achei linda, olha Nossa Olha essa aqui azul, que lindo Ó Linda demais, gente Aí tem as coisas aqui, né De plástico Bombril 1,79 Esse aqui da Bombril mesmo E o Otassolan ali 1,59 Gente Esponja 6,9 Aqui vem, ó Vem várias aqui Leve 4, pague 3 Que bonitinho esse paninho aqui Olha que gracinha, gente Aqui tem só a parte de baixo do rodo também, ó Por 11,09 Tem só a parte de baixo da vassoura também Por 15,79 Tem de tudo aqui, gente, ó Papel higiênico Com 12,999 Olha o Bob, gente, ó Esses aqui, papel higiênico 5,79 Paloma Papel higiênico aqui da Paloma Aqui, ó Aqui, ó 2,99 Vem 4 E esse outro aí, ó 12,90 Que vem mais Esse outro pacote aí, ó 20,49 2,99 Gente, ó Familiar 3,39 Tá baratinho esse aqui, ó Nunca tinha visto essa marca aqui também Aqui tem várias coisas assim Que você não acha nos outros lugares, gente Ah, olha Esse aqui tá na promoção, ó Leve 16, pague 15 E ó O valor aí, gente, ó 8,99 É o Paloma, ó Viu? Aqui tem até a ração pra cachorro, ó Nem sabia o que tinha essas coisas Aqui tem essa parte, ó De coisa pra casa Aqui tem a parte de frios Olha o tanto de coisa de frios que tem aqui, gente, ó Tem tudo aqui mesmo Aqui é o mercado completo, gente 5,79 Olha os eagurtos 1,89 Tá baratinho Esse greco aqui, ó 3,59 Aqui tem um aqui na promoção Pulse Acho que é 1,99 Será, gente, ó É a bandeja Hum, adoro iogurte Deu até vontade E tem esse outro aqui também, ó Por 4,99 Olha 900 gramas Eu tomo dele quase todo dia Aqui tem uma ração também, ó Preto pedigree 20,49, ó Pra cachorro Tem pagato Que eu vi ele pagato Ali, ó Pagato também Aqui é o açougue Entendeu? Guaranáquate 2 litros 2,99 Enfim, gente, olha Casola e supermercados Tem um trem ali Que tá na promoção Vamos ver Olha esse aqui Esse requeijão aqui, gente, ó 3,99 Canto de Minas E essa manteiga aqui 15,99 Essa manteiga rádio Esse aqui é bom, ó 15,49 Tem algo aqui na promoção Esse chocó meu aqui, ó 89 centavos Ah, é o outro que eu peguei Esse aqui, ó 89, gente Centavos Olha Casola e supermercados Fanta 5,19 Olha Tem de tudo aqui mesmo, gente, ó Sequilhos 8,69 Olha esses sequilhos aqui 3,69 Esse aqui 3,69 Esse outro Ah, olha só Essas bolachinhas aqui Interessante Tem esses outros panetones aqui também Mas eu não achei o preço Que eu vou mostrar pra vocês, ó Eu gosto de panetone de fruta, gente Eu gosto Eu sou o Tim Uva passa Aqui tem até uma parte também da padaria, gente, ó Tem de tudo aqui também Tem pão de forma aqui, ó 5,79 12,49 12,49 A parte da padaria daqui, gente Olha Aqui no Casoles eu tô Tem de tudo aqui, gente Pode deixar, pode deixar ele aí Ali tem as moças ali atendendo, olha Olha lá Olha lá o quilo lá do pão, ó Casoles supermercados eu e Steve, gente Esse chinelo aqui, que bonito Eu vim só mostrar isso aqui pra vocês Que aqui também tem uma par de chinelos, ó Olha esse aqui, que bonito Olha esse aqui, que gracinha esse chinelinho aqui, gente Tem mais esses aqui Esse aqui tem preço, ó 21,49 Tem até da La Casa de Papel Tem botina aqui também, ó 129,90 Olha aqui as botina aqui, gente Tem chinelo comum aqui também Olha O tour do mercado, gente, ó É grande, gente Espaçoso Tchau 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 Tchau